Nessa junta as junhas de amor E na conversa nasce a primeira voz E isso em minhas dúvidas eu não confiei E no momento que eu me acabei Como num sonho assim me deixei Só perdava em deixada para vir O mês passado, de olhos a brilhar A duvidade tinha para mudar Aconteceu o melhor que o amor tem Para além de esforça também é ser mãe Mas esse grito de pressa esmoreceu Assim que eu vi a resposta que andeu Quem foi que disse que me quero casar Entra para mais, vou desfaviar Sou mãe solteira, mas já não se tornou Na minha vida neste seu orgulhar Esta criança me fez morrer a ver A verdadeira, a verdadeira, a verdadeira Sou mãe solteira, mas já não se tornou Sou mãe solteira, mas já não se tornou Tenho meu filho, não quero mais ninguém Desde o sol de areia não deixe de ser mãe Não me arrepinto de me fez-te o que fiz Fiquei sozinha, mas sou muito mais feliz Pois mais que cresce em uma coisa em mulher Esta criança achou-me de ser E quando brilha, ela quiser saber Quem é o pai, por isso que eu vou dizer Ela censurou-se, ela é espantulada Mesmo sabendo que não vai chegar Sou mãe solteira, mas já não se tornou Sou mãe solteira, mas já não se tornou Esta criança me fez morrer a ver A verdadeira, a verdadeira, a verdadeira A verdadeira, a verdadeira, mas já não se tornou Sou mãe solteira, mas já não se tornou Quem é o meu filho, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixe de ser mãe Sou mãe solteira, mas já não se tornou Nem a brilha nasceu ao olhar Esta criança me fez morrer a ver Cada idade da minha razão que eu perdi Sou mãe solteira, mas já não se tornou E não preciso de morrer a ver Cai no meu filho, não quero mais ninguém Deixo solteira, não deixe de ser mãe Sou mãe solteira, mas já não se tornou Sou mãe solteira, mas já não se tornou Para vocês mais solteira, mas já não se tornou Sim, tá bom